O que é isso? 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 Alô? O que é isso? 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 Fica do airmanente Foi por aqui, Marx. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E este é o vagão de alas. A mim mesmo que deliriu isso aí. Não me engano. Não, 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 não. Vem lá! Eu tenho que ver que eu faço! Rush? É a Karina. Rush, esse você está vivo falando de Ui. Você pode seguir Ui ou aterro de cálice. A T.V.A. está viva. Vocês ouviram alguma coisa falando de Ui? Capitão, vai. Estou todo mundo comigo. O que você está vivo? Você vai tentar falar de Ui. Você vai tentar falar de Ui. Você vai tentar falar de Ui. Se Deus vai sair daqui. Recuai. Todo mundo. Recuai. Olha ele, virou tipo um RPG, tudo. É. Faz build e tudo. É, você vai mostrar na vida. Eu gostei desse jogo. Temos que regular. Temos que regular. Já acabou o jogo. Temos que sair daqui. É, que o cara é muito forte aqui. O cara é muito forte. É. Você vai equipando as armas. Vem equipando as armas. Então vai ficar... Não vai ficar um mata. Nossa, peguei bala num cara que estava roxo aqui dentro, não. Não arrecou nem vida dele. Não arrecou nem vidas. O cara que estava roxo aqui dentro. Se eu não estou enganado, ele mostra o nível da região, não estou com certeza. A TPNM apareceu. Se eu não me engano, elas fizeram propaganda para o jogo ainda. Olha o que temos aqui. Não lembro não. Preciso fazer uma pergunta, coelhinhos. Que porra acharam que ia acontecer? Andando numa minhoca de ferro gigante com nuvens de fumaça preta. Pensaram que não íamos ver o que você quer aí, viu? Nós só queremos saber, se vocês resolvem problemas, o quê? Faz sentido, né? Pepe e Nenê. Esse cara é foda. Fala, pai, perdi o neném. Fala, pai, perdi o neném. Fala, pai, perdi o neném. Tudo que você precisa. Até plano de saúde. Mas se criar problemas, bom, papai ensinou o que se faz com quem cria problemas. Quem cria problemas é resolvido. O velho resolveu uma caralhada de problemas na época. Então, meus coelhos, vocês são o tipo que resolvem problemas ou criam problemas? Resolvemos problemas. Temos resolvido problemas no país e no país. Podemos conseguir água portável, conseguir abrigos, o que precisarem a gente precisa. Força-la, louca! Sabe fazer tudo isso? Bom, eu não. Mais um lanche aqui. Pois então, você vai ser nosso número um em resolver problemas. Vai se fuder. Ok. Acabou? Acabou? Então. Vamos tentar de novo. Você vai ajudar a resolver problemas para nós, Mourish? Ok. Ah, eu acho que não morreu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E ele é grande ou, Gustavo, dá para zerar rápido? Não, zera rápido, não muito grande, não. Eu vou fazer só as iniciativas escadas. Ei, acorda, acorda, acorda! Eu reconheço que você do trem é o campo da segurança, certo? Eu sou a carnava. Ai, meu Deus do céu, você caiu na água e eu consegui te puxar antes que se afogasse. O que posso dizer é que acho que só nós escapamos. Certo. Eu não gosto de jogar assim que o personagem principal, se ele está controlando, não fala nada, Doug. Eu gostaria de falar para algum comércio. Eles ficaram. Tá, nós. Precisamos voltar para o Ropecount. Minha mãe, minha mãe vai saber o que fazer. Vamos. Vamos lá. Mas acho que vai ter que fazer umas secundárias aí, para você dar uma upada. Então você fica muito limitado, eu acho. Se eu não estou enganado. Fazer umas melhorias na base para ter acesso às mesas. Essas mesas de melhoria. Tá, agora eu vou te. Ai, eu tô em torres. Ai, pegaram ele, depois pegaram a nossa casa. Amiga, mãe e ele tiveram que se recuperar. Não, não vamos nem ter vítima. Mas minha mãe conseguiu eliminar o supervivente, então todos tentamos conseguir um lugar que estaria inseguro. Porra! Tenho uma cultura que leva direto pra Rucalcão. Eu sou a sua dor e qualquer que ama a maldade. Vamos precisar de poder de um pouco, vamos continuar em frente. Porra, você que monta as armas? Eu acho que sim. É, a mulher falou que tem uma bancada de trabalho lá, dá pra montar uma arma. Sim, tem que o mundo quer você passar. Eu tenho um problema que eu tenho que ser um jeito de conseguir. Aí tá a bancada de trabalho que eu falei. Porra, você disse que você tem criatividade, então vamos comprar algo. Pera, garotinha. Eu acho engraçado no jogo de apocalipse zumbi, doido, ou de apocalipse, porque você abre uma caixa, 50 munições. Devia ser escasso pra caramba, doido. Igual dessa fãs quando você joga no punitivo, doido. Você não acha na munição nem fudendo, doido. Você mata os inimigos pra achar duas balas de pistola. O... 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 O que eu dou aquele jogo? O... 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 Você é louco, você mata os caras pra achar duas munição Puxa, puxa! Aqui eu já achei mais de 70 mil fitas adesivas Munição de lançador de serra Você pode desabancar Muito bom, isso com certeza basta pra criar uma arma Que legaliza a ponte Você pode desabancar Nao, vamos lá! Tchau, eu vou! Melhor agradecer às minhas estrelas. Caralho! Melhor agradecer às minhas estrelas. 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 Ah! Um... Ah! Atenção! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, vamo. Tamo quase lá. Aí está. Um lar. Espero que a mamãe esteja bem. Foda demais. É a curtida deste faco. Tchau. 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 Eu vou lutar ao seu lado. Tudo bem te chamar só de capitão, né? Capitão da Segurança soa bem, mas um pouco formal. Escuta, você passou por um aperto. Se quiser se limpar, mudando de roupa antes da gente começar, pode pegar a casa ali. Caralho, velho. O cara vem atrás de mim, passa pelos cinco doidos pra me matar, velho. Os caras não matam esse ampejo de filha da puta, velho. Honestamente, eu não acho que a mina vai voltar. O cara não para, gombo. Passando raiva aqui, velho. É uma feliceia que a minha pôr. Jajaja! Aplaudo se pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega até o final. Tchau, tchau. 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 E é isso, demorou? Beleza. Agora vai lá procurar os outros para ajudar a gente. Ok. É o mapa do Far Cry 5 todo? É... Não, acho que não chega a ser todo, mas é o mesmo mapa, mas... É isso, vamos resgatar o Rush, encontrar pessoas que colaborem com a infraestrutura... ...pornecer etanol para aumentar nosso potencial. Se nos ajudar, faremos de tudo o que pudermos para ajudar você. É isso. 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 Oi, meu senhor. Soube que o Wade Fowler pretendia abrir um novo Fang Center na antiga igreja seguindo a estrada. Dizem os boatos que ele teve um fim trágico, mas talvez dê para recuperar os suprimentos. Cadê? Onde é que é o mapa? Mapa, barragem e ponto... Não, graças a Deus o mapa não é gigantesco igual do Far Cry 5. Não, não, não. Tá, tá. Não, não, não. Vamos ver. Anywho, por favor. O Fowler faz 5, dava até... O Fowler faz 5, dava até... A gente tava enjoava. A gente tava enjoava. É, sempre que der. Senhor. As pessoas do Novo Eric são bem esquisitas. Parece que elas querem voltar no tempo. Estão andando, investigando tudo, pra pegar recurso dos caralhos. Caralho. Vamos lá. Isso ainda vai ter. O cachorro estava mordando a mulher e ela falou, estou levando bala. Está bom, não é? Caralho, o chão de gavali, meu Deus. Caralho, o chão de gavali, meu Deus. É, eu vi que a sobrevivência aqui é mais complicada do que a do Far Cry 5. O salteador entende visões regionais por todo o país e de vez em quando eles enviam remersos de suprimentos para se ajudar. Se avistar um avião, provado que esteja nesses. É sempre uma corrida para ver quem chega primeiro na entrega e ela é sempre despotada. Essas entregas é da hora. Será que dá para a gente conversar? Ai, que maravilha! Você sentiu? Eu sou o Bin, criador da Wikibinia. Conhece a fonte definitiva de mapas e informações? Wikibinia! A obra para toda a obra. Eis o problema. A Wikibinia corre perigo. Meus maiores trunfos foram dados, mapas, tudo mesmo. E agora o plano de negócios também sumiu. Mas, 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 eu sei que me meteu nessa enrascada. Meu empregado Richard, ele viciado em apostas e vive jogando oito maluco com esses salteadores e devendo até as calças. Ele deve ter guardado em algum lugar por garantia, para eles não pegarem dele. Eles não são gente boa para respeitar. Não é longe daqui o lugar onde ele faz as portas. Ele vai correr direto. Eu ainda nem falei tudo para você, por favor. Vai render alguma coisa para você, eu prometo. Puxa, xa, oi! Voltando à questão. Não é longe daqui o lugar onde ele faz as portas. Ele vai correr direto até o conderijo e se der um susto nele. Eu iria, só que eu tenho os joelhos ruins, os pulmões e os olhos também, né? Enfim, é. Poderia trazer o meu plano de negócios de volta para mim? Se você lavar minha mão agora, eu vou lavar a sua depois. Promessa de Wickminia! Mãe, se você quiser, vai para mim? Quê? Mãe, se você quiser. Quê? 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 Vamos lá. 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 Acabar. Agora? Tchau, tchau. O NPC aqui tomando 300 mil picadas de cobre, que se foda, doido. Que bom. Eu bateria palmas pra você, mas meu pai falou que só bebês e palhaços fazem isso. Lembra que eu falei que ia lavar a sua mão? Olha só, eu vou montar a sede da Wikibinia em Prosperity agora mesmo. Meus botadores obtem informações e eu vou recuperar os mapas e... Bom, você vai ver. Com meu plano de negócios, a Wikibinia vai virar mundial. Vai ser como meu pai dizia que eram as coisas antes. Todo mundo vai ajudar e contribuir com doações, vai ser demais. Eu vejo você lá em Prosperity, né? Certo, certo. Eu mal posso esperar. Bom, fique bem até lá, viu? Tchau. 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 Tchau.